Olha, agora um caso e eles encheram-lhe de hífen pra falar do jeito que tá escrito. Agora um caso inacreditável, é pra falar desse jeito. Olha só, um homem que se identificou como sendo um pastor e ele foi preso em governador Valadares. Ué, espia, gente. Ele é suspeito de levar uma mulher para um motel onde pretendia fazer uma cura espiritual. Ó, espia, Lamonier, que conversa é essa? Deus é mais. Eu, hein? E tá na frase sabonete consagrado? Que conversa é essa, Saulo? Misericórdia. Quem vai contar sobre isso? É a Alessandra Garcia que tem os detalhes. Ó, Alessandra, a informação, por favor. É, Nico, até onde vai a ação de uma pessoa em usar a fé de alguém e usar também aquele momento de fragilidade que a pessoa está ali ao ser informada que possui uma doença grave como o câncer? E foi exatamente isso que aconteceu nessa ocorrência passada pela polícia pra gente. O que que teria acontecido? Esse homem, né, que se identificou como pastor, que tem 45 anos, esse homem, ele teria tido durante um momento de oração uma revelação de que essa mulher, de 23 anos, estaria com câncer. E então que ela teria que passar por um ritual de cura e então esse ritual até então seria feito no monte. Então, marcaram um local e aí, ao longo desse trajeto, ele desviou então para um quarto de motel aqui em Governador Valadares. E essa mulher estava com uma criança de colo, o filho dela. Durante aquela situação, a mulher, extremamente desconfortável, é claro, esperou um pequeno momento de deslize desse homem que entrou no banheiro. Então, ela saiu do quarto, ligou pro marido, contou o que teria acontecido. Esse homem, então, foi preso, né, pela polícia por... vou pegar pra você certinho aqui o crime, né, que ele foi enquadrado. Ele foi preso por violação sexual mediante a fraude, Nico. Olha que situação. É com você aí no estúdio. É, obrigado, Alessandro. É, já aproveita essa imagem aí e desce. Esse da direita na imagem não tem nada a ver com a situação, né? É que a polícia estava descendo com todo mundo lá. Isso fala descer, né? Levar lá pro presídio. E aproveitou a viagem só na embarcação, né? Pra não ficar gastando muito combustível, levou os dois lá. Mas é esse da esquerda, que é a pessoa que estava fazendo a cura, fazendo a cura espiritual. É, cura o quê que falaram? Cura o quê? Cura espiritual. Mas é feito num motel esse negócio agora, Saulo? O Saulo que me ajuda aqui. É, menino, eu tenho um monte de amigo pastor, hein? Nós que são da igreja, nós pegamos rápido esse negócio, né, rapaz? Misericórdia. Sabonete consagrado espia? É. É, do jeito que Alessandro contou ali, né? Diz que... Ele teve uma visão, Lamonier, que contou ali que a pessoa estava com câncer. É. É, eu não duvido de nada, não. Eu só discordo é do que vem depois da visão que ele falou. Ué, você teve a visão que estava com câncer? Falei, então vai lá fazer um exame, não é não, Lamonier? Procura o hospital lá, gente. Faz o exame, procura o especialista. E vê o que está acontecendo aí no seu organismo. E nós vamos orar, porque a fé serve pra tudo, né? Orar, rezar, cada qual fala de um jeito. O negócio é ter fé, né? Escutava o pastor falar domingo, o problema do brasileiro não é falta de fé. O brasileiro tem fé em tudo. É. O problema do brasileiro é a má fé, né? É, aí vem a má fé. Primeiro acredita. Enxergou. Agora, eu tenho a cura também. Tenho um sabonete consagrado. E eu vou te levar pro lugar pra fazer o procedimento. Espia, Lamonier. Hein? Charlatarismo de alto nível, né? Alô, pastor? Tá precisando aceitar Jesus, hein? Tá doido?